A primeira regra é não te ligar, a segunda é não te atender, a terceira é provar... Olá amigos do TJS, um abraço. Será que estão procurando chifre em cabeça de cavalo? O fato quente da semana no cenário político-social do Brasil foi o vazamento de supostas mensagens trocadas entre o então juiz Sérgio Moro e procuradores da Operação Lava Jato, a maior iniciativa de combate à corrupção até hoje já levada a cabo no Brasil. Pelo que se sabe até agora sobre o assunto, o pecado de Moro, que comandava as investigações, teria sido orientar os procuradores sobre como agir para comprovar da melhor maneira os crimes dos denunciados, entre os quais se encontrava o ex-presidente Lula, hoje cumprindo pena de prisão. Logo que foram divulgadas as tais mensagens, diga-se de passagem, obtidas de forma criminosa por hackers via invasão de celulares, surgiram muitas vozes condenando Moro, chamando-o de parcial e desonesto. Até onde pude pesquisar, a maior parte dos entendidos juristas, inclusive, disse não ter enxergado nenhuma ilegalidade nos procedimentos do hoje ministro da Justiça. Mas as vozes inconformadas insistem. Moro teria sido, nesse caso, no mínimo, antiético. Agora vamos a algumas questões. Jornalista investigativo de TV, que grava com uma câmera escondida, como já nos cansamos de ver por aí, o comportamento criminoso de alguém, para depois denunciá-lo em algum meio de comunicação, expondo-o diante de milhões de pessoas, antes mesmo do fato ser comunicado à polícia. Estaria sendo antiético? E o próprio policial que se faz passar por quem não é, no caso, um cliente em busca de drogas, por exemplo, para também enganar e pegar um traficante? Estaria sendo antiético para obter sucesso? Parece ser pacífico que não se pode combater delinquentes falsos e cínicos, com brandura e ingenuidade. A Operação Lava Jato já processou cerca de 400 pessoas, entre empresários e políticos. Pessoas essas acusadas de desviar para seus bolsos ou partidos, dinheiro público, através de fraudes e propinas. Já conseguiu até que parte desse dinheiro roubado, cerca de 13 bilhões de reais, fosse devolvida. As provas que a investigação levantou contra os denunciados, muitos já condenados até em terceira instância, só são contestadas por quem cultiva a paixão política. Há quem interessa o fracasso da Lava Jato? Diante de tantos absurdos vistos ultimamente em termos de corrupção no país, as denúncias contra Moro têm tanto peso e consistência quanto o de uma gota d'água pingando no oceano. Cleber Duval, direto da redação.